Após 20 anos de espera, o aeroporto da Serra da Capivara em São Raimundo Nonato foi inaugurado nesta quarta-feira. O aeródromo possui estrutura inovadora e moderna, com pista de pouso e decolagem com 3.578 metros quadrados de área construída e terminal de passageiros com formato de capivara, animal símbolo da região. Capaz de atender milhares de passageiros por dia, o terminal possui dois andares com guichês, sala de embarque e desembarque, além de auditório para a realização de eventos. Durante a solenidade de inauguração, o governador Wellington Dias disse que com o aeroporto a expectativa é que aumente o número de turistas no Parque Nacional na Serra da Capivara, berço do homem americano, que abriga hoje mais de mil sítios cadastrados. Aqui nós já estamos colocando no plano nacional um outro investimento que permite a pista também ser usada para voo de carga. Ou seja, assim como o aeroporto de Petrolina, o nosso também. Saí daqui, voo direto para qualquer lugar do mundo, levando uva, levando mel, levando artesanato. Ou seja, tudo aquilo que é produzido na região. E aí E aí